Música Todos vocês agora, eu quero que vocês imaginem aquele dia gostoso Pode ser na praia, no campo, sabe aquele dia agradável? Com aquela temperatura de mais ou menos 20 graus Aquele solzinho gostoso começa a bater na janela 9 da manhã E esse dia promete porque será o dia mais quente do ano E você começa a sentir o calor tomando conta do seu corpo a partir de agora E a temperatura começa a subir 22, 23 graus, 24, 25 graus, 26, 27, 28, 29, 30 graus agora Começa a se abanar, começa a sentir o calor tomando conta do seu corpo a partir de agora É um calor insuportável, começa a se abanar Começa a sentir o suor escorrendo pela sua testa, pela sua nuca É muito quente, é um calor insuportável E vai se abanando, só isso que te alivia Começa a se abanar, ai que calor isso, 40 graus agora Como se você estivesse no deserto, é um calor insuportável Vai se abanando, se abana, só isso que... E calor atrai mosca, aquele monte de mosca, espanta Espanta as moscas, é muita mosca, espanta muita mosca Isso, ah, e abana o coleguinha do lado pra ajudar Dá uma força, isso É coleguinha, ajuda Claro, e aí, claro Aquele ventinho Muito gostoso Que vem lá do sul Tá chegando Tô vendo ele ali vindo já O som tá atrasado, né Tô vendo ele E aí O ventinho começa a bater E vai aliviando cada vez mais E a temperatura a partir de agora começa a cair E você começa a sentir Hoje o dia Tchau Tchau Se não é quebrou a forma que você não consegue. Então, se você não conseguiu falar com quem eu não consegue. Então, eu acho que é você me cumpra de um aqui muito baixo, como você pode ver aí. Você pode me fazer um aqui para sempre. Eu quero ver a coisa de ali, linhça que eu quero ver, elas vão lá para subir a bola de giro. Nós vamos com a água dessa caça. Então, pode estar aqui, mas eu vou comprar aqui. Então, deixa eu ver ver o melhor. Vamos lá.